Bom dia, sétimo ano! Como é que vocês estão? Estou aqui de volta, professor Armando Pérez, para mais uma aula, aquela nossa aulinha de segunda-feira de sustentabilidade. Chegando aqui depois dessa aula de língua portuguesa que vocês tiveram, a gente vai agora ampliar a nossa visão para o nosso país. Vamos observar aí o nosso tema, que é incêndios e seus impactos. Então, está dentro do que a gente vem estudando, a gente falou de ilhas de calor, a gente vem percebendo esses impactos aqui no Brasil. E hoje a gente vai ver mais um desses impactos, que são justamente os incêndios. Quem está aqui comigo é Kézia, fazendo a interpretação para as Libras, deixando nossa aula bem mais acessível. E aqui ao lado, no chat, ele, o professor do rostinho lindo, Gilson Soares. O próprio, chegando aqui na sua tela, vou fazer uma revelação, pessoal do Sétimo Mano. A conversa de bastidor aqui era sobre emagrecimento. Cuidado à saúde física. Você tem que cuidar do seu corpo, alimentação. Tem uma vida mais saudável e também uma vida mais sustentável, Sétimo Mano. Vamos embora para mais uma aula, show! Vai virar bordão isso aí, hein? Vai virar bordão. Tem uma alimentação saudável também é sustentável, né, professor? Exatamente. Gostei, vamos embora. Olha aí, depois desse tchan aí, dessa chegada reflexiva no dia a dia, vamos refletir sobre os processos ambientais. Então, nós já vimos que os impactos ambientais, eles ocorrem aí, a gente falou de aquecimento global, a gente falou da poluição dos oceanos, nós falamos também do... Existem também, isso a gente não falou ainda, que é o impacto do lixo nuclear, da perda do solo. O solo, quando ele é utilizado para plantação, quando ele é utilizado para pecuária, ele se desgasta, então, perdendo produtividade, fertilidade, se torna ali um solo árido, né, está ligado ao processo de desertificação também, que a gente pode falar aí no futuro. Relacionado aí às questões urbanas, né, nós temos aí esse cano, aí tem um cano, né, jogando aí uma água verde, tá, soltando água verde aí, que representa, né, a poluição dos rios, né, a poluição pelo esgoto, a falta do saneamento básico na nossa cidade, que está relacionado à imagem de baixo também. Nós temos aí uma montanha aí de lixo, né, garrafa, copo, sacola, né, está saindo ali um cheirinho meio ruim, então, é, tem que descrever também para o sujeito. E aí, está aí, é, esses impactos. E aí, na direita, aí, no extremo da direita, nós temos aí umas coníferas, né, a árvore tradicional do bioma de taiga, né, está aí, as coníferas aí famosas no Canadá, né, naquela região de altas latitudes, e essas árvores estão aí, ó, pegando fogo, olha pra aí, estão aí pegando fogo. Então, como a gente já viu, né, o tema da nossa aula de hoje vai falar sobre isso, né, vai falar sobre incêndios. E aí, é, eu tenho a pergunta aqui, professor Gilson. Sim. Qual é a diferença entre incêndio e queimada? Será que o Sete Manos já está ligado nisso aí? Qual é a diferença entre incêndio e queimada? Vamos ver aqui. Às vezes a pessoa quer responder, né? Vamos ver aqui, deixei o mistério no ar. Ó, as queimadas são uma prática de limpeza e renovação diária, sendo mais comuns na zona rural. Podem ser naturais ou causadas pelo ser humano. Então, volta pra mim aqui, por favor. Ó, a gente viu, né, na nossa última aula, um impacto ambiental urbano. Nessa definição aqui, nós vimos que o quê? Que as queimadas, elas vão ser comuns na zona rural. Por quê, minha gente? Presta atenção. Porque, quando a gente fala dessas questões ambientais, desses impactos, desses desafios para uma sustentabilidade, a gente tem que entender que o rural e o urbano, eles são interdependentes. Ou seja, o rural interfere no urbano e o que acontece no urbano também interfere no rural. Não tem mais essa separação de tempos. Atrás a gente tinha um ambiente rural isolado, desconectado. Ainda tem tempo que o nosso país é muito grande, né? Mas, do ponto de vista produtivo, do ponto de vista da integração econômica, do ponto de vista dos serviços que a cidade passa a oferecer, a gente tem uma grande conexão. Então, é importante a gente perceber aí que existem também problemas que são inerentes ao ambiente urbano, como a gente vê nas ilhas de calor, e problemas que são inerentes aos ambientes rurais, como a gente vai ver agora as queimadas. Então, a queimada nada mais é do que uma técnica. Essa técnica vai ser executada para um determinado fim. Então, é uma técnica, será que é moderna? Acho que não, né? A gente utilizar o fogo, a humanidade vem utilizando o fogo há milhares de anos, utilizando o fogo aí, o domínio do fogo foi fundamental para a gente conseguir se desenvolver enquanto espécie, tá? Então, essa técnica de uso do fogo, ela é muito antiga, ela é bem tradicional e ela é utilizada até hoje, tanto por alguns, vou falar todos, porque todos é um pouco demais, mas tanto por alguns pequenos produtores, quanto por grandes produtores. É só pegar, por exemplo, quem já esteve aí viajando pelo litoral, tanto o norte quanto o sul, a gente vai ter um momento do ano, professor Gilson. Não sei, acho que em São Lourenço não dá para ver não, né? Acho que não. Ver aquelas queimadas gigantescas nos canaviais. Então, é uma técnica de colheita, você atear fogo ao canavial. Por quê? Porque além, o primeiro ponto é você queimar ali a folha, né? Porque a folha da cana não serve para o fim de produção, né? Para moagem e tal. Então, e além disso, ela tem propriedades ali, uns pelinhos, umas coisas que cortam, que coçam, né? E que atrapalham também na colheita, né? Além de ter animais ali dentro, enfim. Então, essa técnica, ela é amplamente utilizada justamente para isso. No período que vai ter o corte da cana, eles ateem o fogo justamente para facilitar essa colheita. Então, veja, isso é, de certa forma, controlado. Você vai atear fogo em uma área específica, tá? Então, vamos continuar aqui, ó. Observa. Nós temos aqui uma imagem justamente de uma queimada, né? Ela está seguindo uma linha aí, né? A queimada vai servir para limpar uma determinada área, né? Que chama limpar, né? Esse ambiente aí que a gente vê. Aparentemente, é um ambiente de savana, né? Não sei se aqui no Brasil pode dizer que é cerrado, mas provavelmente, né? Então, é um ambiente de uma vegetação de tipo de savana, ou seja, uma vegetação baixa e arbustiva, né? Com baixa densidade, as árvores separadas e por aí vai. Então, para ter uma produção ali econômica, muitas vezes, se a área é muito grande, se utiliza a técnica da queimada para justamente facilitar a limpeza, beleza? Tirar aquela vegetação ali residual, ok? E aí, ó, continuando aqui, ó. Sobre queimadas. E aí, professor, está lá, o cara vai atear fogo e está tudo bem? Isso está dentro da legislação ambiental brasileira? É tudo certo? Então, observa aqui comigo, ó. Essa legislação que a gente falou prevê e autoriza a prática de queimada controlada para fins de produção agropastoriz e de pesquisa científica e tecnológica. Ou seja, se existe um fim que esteja dentro aí, que se justifique real, então é possível fazer queimada. Para isso, é necessária a obtenção de uma autorização do Sistema Nacional de Meio Ambiente. O famoso SISNAMA, né? Que vai fazer monitoramento, vai dar essas autorizações. De acordo com a Embrapa, quando descontroladas, as queimadas passam a ser caracterizadas como incêndios, professor Gisto. Então, respondendo a nossa pergunta, né? As queimadas, elas são uma técnica que pode ser utilizada para determinado fim e que não vai configurar crime ambiental se o autor dessa queimada produzir ela em uma área determinada para a produção de uma pesquisa ou para a produção agropastoriz e quando essa queimada se descontrola, ou seja, quando ela sai dessa área determinada, ela vai virar o quê? Um incêndio. É por isso que quando a gente vê, né? Na cidade, a gente vê um prédio em chamas, a gente não chama de queimada, a gente chama de incêndio. Porque foi uma coisa que foi descontrolada e sem um objetivo, né? Sem um fim. Beleza, minha gente? Então, agora você já sabe essa diferença. Não adianta mais falar errado, beleza? Combinado, então, entre a gente. Volta para a tela aí, por favor. Ó, as condições do tempo podem agir como catalisador, com uma baixa umidade relativa do ar, elevadas temperaturas e chuvas fortes com raios e ventos, que podem carregar uma faísca, né? O vento, no caso, pode carregar uma faísca ou mesmo espalhar um foco de incêndio. A vegetação seca pode também criar condições para a ocorrência de queimadas. Vamos lá, minha gente, ó. Nós temos aí, né? Como a gente viu, fatores naturais. Então, ó, o cerrado, né? Já que a gente falou do cerrado. O cerrado é uma área que evoluiu, professor Gilson. Evoluiu na evolução da vegetação ali, na adaptação ao ambiente, né? Que o ambiente de clima tropical, ele vai ter aí uma estação do ano seca e uma estação do ano chuvosa, né? Uma estação do ano úmida. Então, ele se adaptou, a vegetação se adaptou a, por exemplo, no período de estar muito seca, a acontecerem incêndios, ou seja, no cerrado, ocorrem incêndios naturais. Já na floresta amazônica, professor Gilson, que é uma floresta de alta umidade, né? Com chuvas. O ano inteiro, não vai dizer que tem uma estação seca. Tem uma estação que chove menos. Mas não pode se dizer que é uma estação seca, como acontece no cerrado. Então, as condições para uma queimada natural, elas são bem mais, como é que eu posso dizer? Bem mais pontuais, né? Você vai ter ali um lugar específico, às vezes numa zona de transição, mas ali no meio da floresta amazônica é bem mais difícil que ocorram incêndios naturais. Beleza? Por causa, justamente, das diferenças. Então, veja, os pontos que a gente trouxe aí é o quê? Porque a baixa umidade, não tem na Amazônia, é a ocorrência de elevadas temperaturas. Tem? Tem. Mas lá no caso, como tem muita vegetação, o aumento da temperatura aumenta a umidade do ar, porque vai aumentar a evapotranspiração. Veja que são termos aqui que, se você não entender, você pode ver na reprise, que a gente esqueceu de falar no começo, mas está falando agora. Então, se você se passa alguma coisa muito rápido, vai lá às 14 horas, acontecem as reprises no aplicativo do Educa Recife, que vocês têm acesso ao download. Isso parece aquelas propagandas no meio do programa, né? Tem acesso ao download pelo aplicativo. Será que o aplicativo vai aparecer? Aparece sim. Olha aí, muito bem, Juninho. Então, vê só. Então, se você perdeu, se tem algum tempo que você não conhece, vai lá, baixa o aplicativo para assistir as reprises, está lá as aulas gravadas, beleza? Então, não tem desculpa, não lembro e tal, não tem mais isso. E vê no YouTube também. Beleza? Ó, então, a gente viu que existe uma diferença. Na evolução natural de um tipo florestal que pega fogo, né? Que cresce ali com a ocorrência, porque lá no centro-oeste acontece muito raio para surgir. Isso é uma das áreas que mais caem raio no mundo. Por que eu falei tudo isso? Porque vai chegar esse infográfico aqui, muito interativo na tela de vocês. E a gente vai começar falando deste mapa que nós temos aí, tá? No lado à direita, né? Nós temos um mapa que está circundado por um gráfico em formato aí de disco, né? Esse gráfico de disco. Cada partezinha do gráfico vai estar fazendo referência à informação que está dentro aí, né? Ao lado do mapa. Então, primeiro, olhando o mapa, nós temos aí, em vermelho, né? As áreas de queimadas, tá? Então, ó, em vermelho nós estamos tendo aí, e o foco está principalmente na região centro-norte do Brasil, né? A gente pode dizer centro-norte, né? Centro-norte do Brasil, tá? Pegando aí desde o Maranhão mais ao norte, passando pelo Tocantins, o oeste da Bahia, né? Naquela região ali famosa, chamada Matopiba, né? E indo ali em direção ao Mato Grosso, tá? Mato Grosso do Sul e os estados já do norte aí, fronteriores. Então, a gente vai ter focos de queimada nesses lugares. E o gráfico aqui no meio está dizendo, ó, que 30%, professor Gilson, a maior parte das queimadas no Brasil são feitas para as pastagens, ou seja, você está ali querendo renovar a vegetação, derruba a vegetação nativa e a fogo, né? Para poder renovar ali com as pastagens. A primeira vegetação que vai surgir ali vai ser as pastagens, né? Vai ser a vegetação arbustiva, né? Gramíneas e tal. Depois, né, vai ser a formação campestre, né? Vai estar dentro dessa formação campestre, né? Ou seja, a formação de cerrado, a formação dos campos de transição. 29% vai ser a formação savânica, que aí sim é o cerrado. E 8% a formação florestal, né? 2% apenas para agricultura. Percebe? Então, aí são os usos. Para que se usa? Para que se faz essas queimadas? Isso desde 1985, tá? E aí, ó, se a gente observar aqui... Volta para mim aqui, por favor, Juninho. Ó, se vocês observarem, eu vou falar dessa região aqui, ó. Área queimada acumulada nos biomas, tá? Então, desde 1985 até 2020, a área acumulada dos biomas, tá? Lateral, lateral. Ah, tá aqui, muito bem. Vamos falar aqui, garoto. Ó, então observa aqui. Aqui, a gente tem cerrado, em primeiro lugar, com um acumulado de 73%, ou seja, 73% desse bioma já foi queimado, tá? Então, Amazônia, 69%. Então, a gente tem um acumulado, né? Perdão, 41%, né? 69% vai ser o acumulado, né? No período... Do período estudado. Beleza? Então, depois a gente tem a caatinga, né? Que tem um detalhe. A caatinga, ela é utilizada também, né? Para... A retirada dela é utilizada também para gerar energia para a população, né? Então, muita dessa população vive na zona rural e é utilizada, né? Utiliza da vegetação para gerar energia. Depois vem o Pantanal, a Mata Atlântica e os Pampas. Beleza? Vamos voltar aqui, muito bem. Então, pessoal, continuando aqui, né? Esse gráfico, você pode observar ele aí depois, né? Ele é de uma ONG chamada MapBiomas, né? Então, um grupo de estudo que vai pesquisar isso aí. Ó, consequências, rapidamente. Então, problemas respiratórios e o agravamento daqueles já existentes, então, principalmente em crianças e idosos. Redução da visibilidade, né? Já tá ali no meio da pista, tá pegando aquele incêndio, né? E aí, pode causar engavetamentos, né? Que é um carro bater no outro, gerando aquele efeito dominó. Não tem corte de bebê na certa, não, viu? Exatamente. Queda da qualidade do ar. Daqui a pouco o professor Gilson vai chegar. Eu sei se vocês estão assistindo falta dele. Daqui a pouco ele vai participar aqui com a gente. Fiquem tranquilos e tranquilas, tá? Ó, queda da qualidade do ar. Desmatamento e perda da biodiversidade com destruição da fauna e da flora. Ou seja, né? Nós temos aí a morte, né? Dos animais, né? Algumas vegetações, algumas árvores, né? São queimadas e demoram muito tempo pra nascer, né? Que estavam ali em condições muito específicas. E, principalmente no cerrado, minha gente. Um detalhe do cerrado, veja, o que deixa mais grave, aquele número que a gente viu, aquela alta porcentagem da área do cerrado que já foi consumida, é que o cerrado é uma vegetação muito madura, né, professor Gilson? Do Brasil, ele é a vegetação, né? O tipo de bioma mais maduro que existe. Ou seja, ele não se renova da mesma forma. Então, o cerrado, a tendência dele é que ele vai se tornando cada vez mais seco, né? Por exemplo, deixou tudo parado lá. Agora, não acontece mais queimada e tal. O cerrado, ele vai ter um grau de renovação, mas ele não se estabelece até antes. Percebe? Ele não consegue se renovar da forma até antes. Justamente pelas suas características naturais, pelas características do clima e por ser uma vegetação que está em áreas de contato, em áreas de transição. Percebe? Então, isso é muito grave, isso é muito sério, porque é uma perda de biodiversidade. Tem muitas vegetações que são chamadas endêmicas. O que são vegetações endêmicas é que só existe ali naquele lugar. Não só vegetações como animais também. O famoso lobo-guará, o tamanduá, né? Além de uma variedade de espécies de aves, são endêmicas dessa região. Percebe? Então, é isso aí. Isso deixa tudo muito mais grave, muito mais sério. Por isso, a gente tem que refletir sobre isso, tá? Então, é algo que muitas vezes está fora do nosso grau de atuação, né, professor Gil? Exatamente. Por estar em zonas mais distantes, mas a gente se importar, a gente se informar, a gente passar informação. E, principalmente, através da atuação política, né? É, favorecendo ou não o uso, o consumo de certos produtos gerados por essas queimadas, aí a gente tem um nível de atuação, né? Um detalhe, por exemplo, é que os países da Europa, né? Os países da Europa, eles se recusam a comprar produtos que são oriundos, né? Que vêm de lugares que foram queimados ilegalmente. Porque tem aí, né? A queimada que é legal e tem a queimada que não é legal, né? Não é legal, pareceu... Não é legal nenhum tipo de incêndio, né? Mas que está dentro da lei, da legislação, como a gente falou. Beleza? Vamos seguir aqui. Outras consequências, além dessas que a gente falou. A mudança da qualidade do solo, que é trazida pela queda de fertilidade. O aumento da erosão do solo. E essa mudança, ela vai ser ali com a sequência, né? Você queimando várias vezes a mesma área. Desequilíbrio ecossistêmico e transformações de ciclo naturais, como o da água. Então, se uma área vai ser constantemente queimada, vai ficar ali com menos umidade, porque vai ter menos vegetação. Então, a tendência é se tornar uma área mais árida, ou seja, mais seca. Emissão de poluência na atmosfera e o aumento do efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global. Então, veja. Se a gente já falou que as ilhas de calor vão gerar o uso de mais ar-condicionado, vão gerar também mais efeito estufa. O fato das queimadas acontecerem também vão estar incluídas nesse processo, né, minha gente? Então, ó, só para vocês entenderem que existem técnicas naturais, né? Que é justamente aqui uma técnica indígena, uma técnica caboclo, uma técnica, né, do pequeno produtor ali do interior, né? É justamente a técnica de fazer o aceiro, né? Que é essa técnica aí, também conhecida como coivara, né, professor Gilson? Que aí você vai, ó, você observa nessa imagem da esquerda, você vê duas pessoas. Você vê uma área central, que é a área de roça de toco, né, que tem um monte de toco. Você derruba a vegetação e aí, veja, é de uma área, né, para pequenas produções, né, produção de subsistência, tá? Então, ao redor dessa área que vai ser queimada, ele faz aí como uma vala, percebe, Gilson? Ele tira toda a vegetação, deixa só na terra, né, no solo, que é, minha gente, para que não aconteça, né, para que esse fogo, ele não se expanda para além da área que precisa ser queimada. Então, veja, isso é uma técnica. Foi desenvolvida através da vivência, através dos conhecimentos dos povos tradicionais, tá? E visa, justamente, você minimizar essa chance de incêndio. Então, além disso, essas áreas, elas vão passar por rotações, né, vão passar por rotações porque, como a gente viu, se você queima muito uma mesma área, você vai perdendo, né, a fertilidade do solo. Então, aqui, ó, um exemplo aí dessas queimadas, né, você vê que a área, ela está aí separada, né? Então, veja, até no grande negócio tem técnica, né? Você vê, a área, ela está separada aí, nitidamente, demarcada, que é para não expandir essa queimada aí, né? Como é uma imagem de satélite, parece que é bem pequeno esse espaço, né? Só que de perto a gente vê que deve ser bem maior. E aqui, professor Gilson, ó, aqui é onde a gente vai conversar. Nós temos, numa imagem de satélite, a gente consegue ver aí uma área destacada em amarelo, né? E aí tem o nome fumaça. Vamos observar essa data aí, 16 de nove de 2020. Ou seja, quase, né, dois anos, né? Do 2000, 2020, setembro de 2020. Por quê? Então, a gente tem fumaça. Onde tem fumaça, professor Gilson? Ah, tem fogo. Você se lembra, acorda, professor Gilson, aqui. Você se lembra, professor Gilson, do dia do fogo? Hum, olha aí, ó. Que foi quando o dia virou noite. Lá no sudeste do país, foi aquele dia em que os produtores ali da região do sul do Pará, aquela área ali amazônica, né? Eles combinaram e atearam fogo, né? Numa grande área. E a fumaça, né, foi tanta que chegou ao sudeste do país, né? E fez isso aqui, ó. Mudou. Há dois anos, né? E aí, no caso, há dois anos dessa reportagem, tá? Que tem um QR Code ali para os professores e professores quiserem utilizar. Os incêndios criminosos na Amazônia viajavam milhares de quilômetros até o sudeste. E aí, tá aqui a imagem, né? A foto do dia em que virou noite, né? O dia virou noite. Por quê? Porque foi tamanha quantidade de fumaça que chegou, né? Que as pessoas, elas acharam que era o apocalipse, professor Gilson. E aí, professor Gilson, fala aí para os nossos alunos aí, para a gente já estar se caminhando para o final. Fala aí para os nossos alunos essa relação entre o local e o global. Para eles perceberem isso a partir da geografia. Diz aí para eles. Porque muitas vezes a gente acha que o simples ato que está acontecendo em determinado local, por exemplo, queimada lá na Amazônia. Aí, não, professor, só vai atingir ali a atmosfera da Amazônia. Não, a gente tem toda uma dinâmica no globo terrestre, as massas de ar. E aí vão lá impulsionando para outras localidades. Então, muitas vezes, aqueles pequenos atos aí vai somando com um, vai somando com outro, vai somando com outro, vai dar reflexos globais. Aí, quando a gente trabalha essa questão, professor, aí das queimadas criminosas, é porque é um mérito que a gente, político, que a gente não deveria debater. Mas é importante citar que a gente possui institutos de pesquisas nacionais que têm sensores que localizam focos de calor possíveis, queimadas. E aí acabam metando, não, esses dados não são tão corretos. E a gente vê na prática os biomas, os ecossistemas sendo degradados, porque o passar do tempo sendo ali opinidos, né, bastante degradados. E assim, não é uma coisa tão legal. É uma coisa para a gente refletir e pensar e colocar essas práticas sustentáveis em prática. Beleza, pessoal? Do sétimo ano, um beijo do Rostinho Lindo. Valeu. É, minha gente. Então, veja só, não adianta ter só o discurso, né? A gente tem que buscar a prática, percebe? Então, ó, como tarefinha de casa, eu vou deixar para vocês o seguinte, ó. Cleiton vai jogar aí na tela, né? Vocês estão vendo esse QR Code aí? Então, vamos ler essa reportagem, que ela é muito, muito instrutiva, né? Sobre todas essas questões que nós falamos aqui. Então, você vai aí, aponta o leitor de QR Code, né? Os professores e professoras da rede também, né? Podem trazer para a sala de aula essa reportagem, podem abordar, trabalhar. Porque ela é muito instrutiva sobre essas consequências, né? E sobre todos esses aspectos. Desde os aspectos sociais, econômicos, aos aspectos políticos também, que estão inerentes a isso. Eu vou me despedir de vocês agora, né? Desejando uma boa semana para o sétimo ano. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.